Brasil, patriota, só na hora do gol Brasil, patriota, só na hora do show Mas quando a lama avança, a pátria não é tão gentil O supremo rasga a carta, clava a mata no covil Que a natureza se rebele, selvagem cubra a terra Tome tudo de volta, e sobre só as plantas E o canto dos pássaros, e sobre só a seiva E o canto dos pássaros, e sobre só o ovalho E o canto dos pássaros, e sobre só o pólen E o leito dos rios Brasil, patriota, só na hora do gol Brasil, patriota, só na hora do show Mas quando a fome no mapa, é longe de onde se come aqui O herói cubra do calo, o berço finge que não vi Que a natureza se rebele, selvagem cubra a terra Tome tudo de volta, e sobre só as plantas E o canto dos pássaros, e sobre só a seiva E o canto dos pássaros, e sobre só o ovalho E o canto dos pássaros, e sobre só o pólen E o leito dos rios Em todo ser, vive a serpente Semente cósmica, fé com dor Terras e povos até o ocidente Existe o DNA Na sua natureza Na sua natureza Na sua natureza Brasil Na sua natureza Brasil Nas sua natureza Basí Nas sua natureza Ans 40 Aí E agora Assista Brasil limitação Obrigado.